Aqui é a Tereza Nischiarte, vim trazer uma proposta pra vocês hoje de um girassol, tá? Bem claro, bem primavera mesmo. Vamos lá, gente? Eu vou começar com a cor do miolo. Eu vou começar com a cor amarelo. Gente, eu vou usar amarelo gema, tá? Ó, amarelo gema. Tô usando um pincel bem chatinho, do cabo vermelho, ó. Só não sei o número. O número apagou e ficou, mas eu calculo que isso aqui seja seis, tá? Vou passar por aqui. Esse tecido é bem fininho, então fica mais fácil de passar sem precisar de orante. Agora vamos trabalhar nossas pétalas. Vou preencher toda a pétala com o amarelo gema. Eu não fiz o fundo aqui em volta, porque esse tecido, ele já é um pouco... Não é branco total, tá? Mas isso aí é opcional, pode fazer... Eu vou preenchendo bem com o amarelo gema. Com todas as pétalas. Eu fiz o risco com o carbono verde, aí ele fica bem assim, bem marcado, tá? É bem fácil, tá? Vocês vão conseguir fazer, porque ele é facílimo. Esse pincel, assim, de cerdas mais flexíveis... Porque é uma cerda bem friquezível, ó. Ele, com tecido fino, ele fica bem mais fácil... De passar tinta, que você pode deitar o pincel, ó. E ele continua com a tinta no pincel, a carga, né? De tinta. Tá vendo, gente? Não tem mistério nenhum. Vamos preenchendo. Gente, agora com a cor siena, eu vou fazer a sombra. Já tô usando agora um pincel menor, ó. Vou começar a trabalhar a sombra aqui, ó. De volta do miolo, ó. E vou puxando assim, tá? Pra fazer a sombra do miolo e das pétalas. Por isso que é bom passar esse amarelo primeiro. Pra não ficar tão forte a nossa sombra. Gente, eu vou estar sempre trazendo novidade pra vocês, tá? Porque o meu canal é um canal de arte, tá? Então, eu tento fazer algumas coisas diferentes. Ou é pintura, ou é artesanato, tá? Então, aí vocês se identificam com alguma coisa. De algum trabalho meu, tá? Não é só pintura. Nem é só artesanato. Então, aí fica a critério de vocês escolher o que vocês gostam, tá? E assim eu vou trazer mais novidade, tá? Hoje é pintura. Depois vem trazendo outro tipo de trabalho, tá? Não sei. Eu tô avisando porque pode... Seguidores meus que já estão acostumados comigo. Né? Que gostam só de pintura. Aí dá pra assistir só a pintura. E outros que gostam de artesanato. Ou de... Ou de outros trabalhos meus que eu trouxer. Que vocês vão gostar também. Fica à vontade, gente. Vocês... Merecem toda a diferença de trabalhos aqui. O importante é ocupar o nosso tempo com alguma coisa, né? Gente, tá vendo? Então, é esse aí, ó. O... Desbarrei aqui, gente. O... O amarelo fica assim. Tá? Tá? Aí vou vir com a cor branca. Tá? E vou começar a dar a luz. A iluminar as pétalas do nosso girassol. Então, eu sempre deixo um... Eu sempre deixo um... Eu sempre deixo uma bandejinha. Do lado, uma... Qualquer coisa. Um pratinho. Qualquer coisa que vocês tiverem aí. Pra gente tirar sempre o excesso da tinta. Na ponta do pincel, tá? Nesse pratinho. Fica mais fácil pra vocês espalharem a tinta. Tá? A gente sempre... Olha, não vou passar em todo, não. Eu só em alguns pontos... Pra não ficar tão... Tão forte. Nosso girassol. Vou passar assim. Vou usar outro pincel, que ele tá muito... A cerda ali tá muito grande pra mim cortar essa... Essas pétalas, sabe, gente? Tá vendo? Esse outro ficou melhor. É sempre assim. A gente também... A gente tem nossos... Nossas... É... Como é que fala? Dificuldade também, né? A gente começa com uma coisa e... E de repente, não é... É aquele pincel... A gente vai e troca. Gente, olha só. O pincel... O... O risco sempre vai... Vai... Vai predominar aqui, ó. Por quê? Porque ele é verde, tá? Mas ele... Quando for lavar... Ele não vai ficar... Marcado, tá? Ele sai. Não vai ficar marcado. Não tem problema. Não tem problema. Vou tentar abafar um pouquinho esse risco com a tinta branca. Eu queria um girassol bem trabalhado aqui pra vocês ver como é que fica. Um girassol bem movimentado, tá? 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 Quando forma e for passando, vai diminuindo a espessura do pincel, a cerda do pincel, pra ir menos tinta branca, tá? Só arrasta a ponta do pincel, porque diminui a intensidade da tinta. É que esse... Esse carbono, ele é bem forte. Então, marcou bastante aqui, ó. Mas, não deixamos de fazer que ele fique bonito. Mesmo com carbono forte. Se alguns pontos ficarem mais branquinhos, vocês não tem problema, porque... A pétala também não é tão igual uma outra, né? Vou clarear um pouquinho essa aqui. Porque essa aqui é dobrada. Aí, já esconde um pouquinho o risco do carbono. Vou trabalhar agora o miolo. Então, vou passar um pouquinho de sepe aqui em volta, pra realçar... O nosso miolo. E aumentar um pouquinho essa marcação de sombra, tá? Aí, vai dar profundidade... No nosso girassol aqui, que está precisando, tá? Agora, vou vir com o branco e o sépia. Vou segurar aqui, porque o vento está... Vou vir com o sépia. Vou dar mais um... Uma marcaçãozinha aqui. E vou vir com o branco. Eu vou passar aqui, pra fazer o volume do centro desse girassol, ó. Tá vendo? Assim mesmo. É um toquinho de nada, uma pincelada rápida, pra fazer o volume do miolo. E agora, no cantinho do pincel, eu vou dar uma... Fazer uns pontinhos aqui, com a pontinha do pincel. Assim, tá? Mais nada. Agora, a nossa folha aqui, vai ser muito fácil. Por quê? Porque eu vou passar o verde... O verde oliva... Não. Não. O verde musgo. Que é esse verde aqui, que eu vou passar nas folhas. Preenchido as folhas, vou vir com o sépia. Cantinho do pincel, ó. Cantinho do pincel. E vou passar o cabinho... E vou passar o cabinho... Da folha. Tá vendo, gente? Rapidinho, a gente faz... Essas folhas. Essas folhas. Agora, vou vir com a cor branca. Com a cor branca. E vou iluminar esse verde quando tá úmido, tá? Vou fazer marcações puxadinhas assim, ó. Tá vendo? Vou clarear aqui, ó. Vou clarear aqui, ó. Tá vendo? No cantinho do pincel... Vou fazer esse risquinho aqui, ó. Aqui também. Tá vendo? Vamos lá. É uma pintura rápida, mas ela exige um pouquinho de trabalho, tá? Não é difícil, mas ela tem uma delicadeza que a gente tem que dar nela para não se tornar uma pintura muito bagunçada, né? Aqui a gente já vem fazendo com sépia também, que já está no pincel o talo que segura a flor Gente, espero que vocês tenham gostado. Meu trabalho Tereza Niche Artes Isso aqui são detalhes de enfeite opcional Tá, gente? Não é obrigado a fazer Aqui só estou dando uma ilustração Tá bom? Gente, até a próxima Tchau, tchau, bye, bye